Olá amigos, eu tô muito triste, sabe? Tem pessoas que vêm aqui no canal e falam que eu não tenho depressão Sendo que eu acabei de acordar, acabei não, acordei umas 9 horas, mas eu acordo triste Fico pensando na vida, fica aquela pressão na minha cabeça Aí eu penso, se isso não for depressão, o que é depressão? Passar o dia inteiro triste, pensando em morte, pensando que um dia eu vou morrer Um dia minha mãe vai morrer, um dia um familiar meu vai morrer E aí eu fico mal, às vezes eu não consigo sair Aí a pessoa fala, mas quem tem depressão quer ficar só no quarto, não toca, não canta Não faz nada, gente E as pessoas não entendem, não é porque eu gosto de tocar uma música, cantar de vez em quando Porque tem uma hora que dá vontade de tocar Mas aí a pessoa julga sem saber, eu já pensei em desistir da minha vida várias vezes Eu, a sofrimento, a dor no peito, né? Eu peço pra pessoa dar uma força, escrever, dar um like E as outras falam, por que você fica pedindo inscritos se você tem depressão? E as outras falam, por que você fica pedindo inscritos se você tem depressão?